Projeto de lei de número 7275, 2017, dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicas em altura compatível com cadeirantes e pessoas com nanismo e da outras providências. Autor, doutor Edson, primeira votação. Projeto em discussão. Senhor presidente, gostaria de alertar que os baixinhos podem votar nesse projeto, senão vai estar legislando em causa própria. Não havendo vereadores que queiram discutir, o mesmo está em votação. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Doutor Wagner, muito obrigado. Fico muito grato. Gostaria que você pudesse nos encaminhar a esse projeto, a essa Casa de Leis. Passaremos aí aos vereadores para que possam estudar o projeto, caso venha a pauta. Gostaria que realmente fosse implantado no nosso município também um programa tão importante que é esse de nós podermos dar continuidade aos estudos da medicina. Uma vez eu sei o tanto que é importante. Nós temos aí o doutor Paulo, que é um médico legista, vice-prefeito de Pozo Alegre. Então, é muito importante todas as vindas para essa Casa de Leis em questão de ajuda mútua às pessoas. É muito importante. Senhor presidente, só gostaria de dar uma palavrinha. Eu até gostaria de doar meu corpo, mas como eu estou procurando ser um bom cidadão, eu espero ser algum corpo e alma. Então, meu corpo não vai ter aproveitamento aqui na Terra. Muito obrigado, por enquanto. Eu agradeço. A Casa de Leis sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado.